Música Olá galera, tudo bem? Somos a Média 7 aqui de Presidente Prudente Dia 22 a gente vai estar lá no Rock in Rui, em Oswaldo Cruz É um show beneficente, um festival beneficente Quem puder comparecer é legal Vai ajudar uma entidade existencial lá da cidade Ingressos antecipados É só procurar informações lá no Facebook do Rock in Rui Do festival E esperamos encontrar muita gente por lá É isso aí? Rock in Rui! E com vocês, a primeira banda da noite a se apresentar aqui no nosso Rock in Rui Esta é a sexta edição Vamos fazer barulho porque eles estão chegando Com vocês, Média 7, direto de Presidente Prudente Bom som aí rapaziada, quebra tudo Música Música Presidente Prudente Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí A esperança nunca acaba Esse lugar E aí 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 Transcrição e Legendas por QTSS I'm a bird near the area I'm a liar 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 Isso vai pra você, Dozão e Bruninha. Fiquei até ficar cansado, De ver os meus olhos me escorrer. Jorei por ter despedaçado, As flores que estão no canteiro. Os punhos, os bufos tornados, E o resto do meu corpo inteiro. As flores brilhado embaixo do meu caminho. As flores em todos os lados, As flores em tudo que eu vejo. Paz! A dor vai curar essas máximas, O sono tem gosto de lágrimas. As flores tem cheiro de morte, A dor vai fechar nesses costes. As flores, as flores de plástico não morrem. Fiquei até ficar cansado, De ver os meus olhos me escorrer. Jorei por ter despedaçado, As flores que estão no canteiro. Os punhos, os bufos tornados, E o resto do meu corpo inteiro. As flores brilhado embaixo do meu caminho. As flores por todos os lados, As flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas máximas, O sono tem gosto de lágrimas. As flores tem cheiro de morte, A dor vai fechar nesses costes. As flores, as flores, As flores de plástico não morrem. A dor vai curar essas efrankas. As flores, as flores... A dor vai curar essas שמ� A dor vai curar essa lástima O sono tem gosto de lágrima As dores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses toques Dores! Dores! As dores! Que prástico! Não vou morrer! A dor vai flando! A dor vai foda... ... dava foda! Música A dor vai fechar essa lacuna A dor vai fechar esse droga Pronto a dor vai fechar esse lado A CIDADE NO BRASIL 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 O bom L723897 Pode te lembrar pra bem longe Bem longe, bem longe da poluição De lá pra cá, pro meio da céu Falou de rei no leão O bom L723897 Pode te lembrar pra bem longe Bem longe, bem longe da poluição E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião O índio medroso Medo de andar de avião O índio medroso Medo de andar de avião O beijo é algodão E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião O beijo é algodão E que tudo mais vá pro inferno O Boeing 723897 Pode te levar pra bem longe Bem longe, bem longe da poluição E lá pra cá, pro meio da selva E lá pra cá, pro meio da selva Onde rei no leão O Boeing 723897 Pode te levar pra bem longe Bem longe, bem longe da poluição E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião O índio medroso Medo de andar de avião O índio medroso O Amazonas tem medo de andar de avião O翌다� Veja o algodão, eu já sou como alguém real Veja o algodão, e que tudo mais vá pro inferno Veja o algodão, e que tudo mais vá pro inferno Veja o algodão, e que tudo mais vá pro inferno Veja o algodão Veja o algodão, e que tudo mais vá pro inferno Veja o algodão, e que tudo mais vá pro inferno Veja o algodão, e que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Veja o algodão E que tudo mais vá pro inferno 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 A gente vai fazer a nossa saideira então agora, uma homenagem a Vilchior, a versão da Média 7 para Velha Rupa. Espero que esteja sendo tão bom para vocês aí quanto está para a gente aqui. Vamos lá! Você inocente, nem vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que é um temperado novo jovem, hoje é antigo. E precisamos todos despedecer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que é um temperado novo jovem, hoje é antigo. E precisamos todos despedecer. Nunca mais seu pai falou, she's living home. E meteu o pé na estrada, lá e cagou o distom. Nunca mais você saiu à rua em grupo. Reunido com o dedo em ver, cabelo ao vento. Amor e cor que é de cartaz. No presente, a mente e o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não serve mais. No presente, a mente e o corpo é diferente. E o passado é uma roupa que não serve mais. Se você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que é um temperado novo jovem, hoje é antigo. E precisamos todos despedecer. Se você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer meu amigo. Que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que é um temperado novo jovem, hoje é antigo. E precisamos todos despedecer. Como um poeta louco americano. Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Muito obrigado. Eu pergunto ao passarinho Blackbird, me responde, me responde. O que é um jogo que está indo atrás? Eu pergunto ao passarinho Paramount. Eu pergunto ao passarinho Sobreti, me responde O passado nunca mais Pulindo! Música Se inscreva no canal 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 E aí